Fala moçada, beleza? Tamo aí pra começar mais um vídeo. Moçada, vídeo de hoje, mais um episódio da nossa série Vida na Fazenda. Hoje, iniciando aí os trabalhos, hoje dia 15 de março, e é o seguinte pessoal, tamo aqui a bordo do M4030, o pulverizador aí da John Deere, né? O modelo que veio pra substituir o M4030. O vídeo de hoje vai ser basicamente aí os primeiros passos que você precisa saber pra operar o M4030, certo? Então nessa safra do milho aqui, a terceira safra que ele tá fazendo, ele fez a pulverização da safra milho 2020, a soja 2021 e agora o milho 21, certo? Bom, tô partindo aqui pra roça, última aplicação foi aqui nesse talhão, dessa parte mais verde aí pra baixo, que é um talhão de nove alqueires, até salvo aqui no computador, no GS4, diferente do 4730, que lá é um GS3, esse aqui é um GS4, mais atualizado aí. Então, a gente tava nos nove alqueires, o talhão ali e as pistas também. Agora eu tô chegando aqui pra aplicar esse lote da frente aí. É o lote que eu vou aplicar. Passando aqui no começo desse vídeo, pra deixar um recado pra vocês, correr lá no meu Instagram, participar do sorteio dos adesivos do canal. Tô sorteando quatro unidades cada um desses dois modelos, então soma aí oito adesivos. Então vai ter apenas um ganhador que vai ganhar esses oito adesivos do canal. Os adesivos muito top, o frete é grátis, eu vou enviar aí pra sua cidade. Mas isso aí, corre lá no meu Instagram, é o arroba do Vale 13, pra participar é bem fácil. Vocês vão lá na última foto, é a foto oficial, leia a descrição, tá todas as regras lá. Tem que seguir todas as regras, eu vi bastante gente comentando só eu quero, eu vou ganhar, comentando emoji. Mas não, pra participar é o seguinte, vocês seguem lá o perfil que tá lá na descrição, que no caso é arroba lojaongfuturamil, que é a lojinha do canal que em breve vai sair lá os bonés pra vocês, em breve as camisetas. Então, já deixando esse vídeo aí pra vocês ficarem por dentro. Então vocês vão lá, sigam a página do canal e os sete perfil que a página tá seguindo, que são os sete patrocinadores do sorteio. Então vocês vão lá e voltam na foto e comentam, marcando um amigo. Quanto mais comentar, mais chance de ganhar. O sorteio vai ser realizado dia 17 de abril desse mês que vai começar amanhã pra vocês. Então boa sorte a todos, vão lá, corre, participa lá rapidão, segue todas as regras. Se na hora que eu fizer o sorteio e for conferir e não tiver as regras, não tiver cumprido as regras, certo? Vai ser completamente eliminado e a gente faz o sorteio de novo, beleza? Então é isso aí moçada, corre todos lá, não perde a sua oportunidade, participa lá, boa sorte a todos. E antes que o vídeo comece, pensou em monitor de plantio, pensou em ProSafos, primeiro link da descrição, o site deles aí e o Instagram deles, beleza? Segue lá, confere os produtos lá, a gente usa, eu recomendo, monitor muito top. Também tem o tanque que vai na plantadeira, muito top. Vai lá, chama eles no Instagram, que ele vai passar lá o atendente da sua região e é nóis. Então sem mais enrolação, acompanha o vídeo aí e é nóis. quadro, ó, ergueu, pressiona ali, ó, o botão ali embaixo, vocês apertam aqui pressionando pra baixo nas barras, né? Se você pressionar só esse lado, vai só esse lado, e se você pressionar só esse lado, vai só esse lado de cá, né? A direita e a esquerda. Se vocês querem os dois sincronizados, vocês apertam no do quadro. Olha lá, pra baixo, ele vai abrir as duas, sem vocês precisarem apertar no botão das barras ali. Olha lá, abrimos o primeiro estágio, tá indo pro segundo agora, esse aqui é um pulverizador de 30 metros, ele tem 60 bico. Então tá aí, a capacidade do tanque de 3 mil litros, ele já tá cheio, com a cauda ali. Pronto. Soltou aqui do botão, soltou lá do pé, pronto, abriu as barras. Próximo passo, vamos encher o tanque, né? Aqui tem três opções, você deixa o primeiro tá com 3 mil litros, a segunda com 2,700 e o 3 com 600. Então vamos pro primeiro, 3 mil litros, ele tá cheio, pronto. Ligar a bomba de solução, que é essa aqui, e essa aqui é o agitador. A gente trabalha com as duas ligadas aí. A gente ativa o autotrack aqui, ó, que no caso é o piloto automático, né? Aqui o corte de sessão, aí já vai cortar a sessão, né? Vocês podem perceber que aqui ficou verde. Liga o veneno, ele não vai soltar, porque você não tá dentro do talhão. Então aí vocês podem ficar tranquilos. Reduzir as marchas, aqui atrás do ido tem essa rodinha, né? Vamos dizer assim. Que é a pasta de marcha. Primeira, segunda, terceira. A quarta não pode usar com o autotrack ligado. Da rotação dele aqui, ó, rotação máxima, ele vai pra 2.200 de rotação, ó, 2.270, ó, 2.200. E aqui a gente regula. Vamos abaixar lá com uns 1.800. Ó, 1.870, tá bom. Vamos em primeira mesmo aqui. Próximo passo, como a gente tava no modo transporte, a gente tava andando na estrada, é abrir as bitolas, abrir os rodados, então a gente aperta aqui, ó, o botão, ele vai começar a abrir, ele dá a régua pra gente ali, ó, com 386 centímetros, que no caso aí dá os seus 3,86 metros, tá? Então abriu, ó lá, abriu tudo. Vocês acompanham ali na régua se o marcador vai chegar no final, tá? Dos dois lados, ó lá, ó, então chegou, e atrás também. Atrás é mais complicado de se ver, que é só aquele ferrinho lá, ó, o ferrinho na ponta da régua lá, vocês tão vendo? Ó lá, ó, então beleza, abriu tudo, ele vai fechar, ó, ó lá, é aquilo lá, vocês acompanham aqui lá, na frente e atrás, tá? Aperto as rodas, a gente vai, tá, vamos mudar aqui o talhão, próxima etapa a gente está aplicando, é mudar a localização, sair do lote onde a gente estava e colocar aqui, ó, 64 talqueiros que é o talhão que a gente vai aplicar, dá o ok, vai aparecer essa mensagem aqui, se você, como se por, parou de aplicar aqui nesse lote hoje, mas não finalizou, voltou pro outro lote, você quer deixar salvo, você vai em reiniciar trabalho, que ele vai voltar do jeito que você parou no dia anterior, aqui em reiniciar o trabalho. Se você querer começar um novo trabalho, que no caso do zero, né, que também a gente vai começar hoje, a gente aperta aqui em novo trabalho, aqui ele vai dar o dia que a gente fez o último trabalho, que no caso foi dia 10 do 3, 2021, às 7 e 54 da manhã, às 7 e 54 da noite, tá, aqui ele tá marcando, certo, ele tá 19, mas ele tá 7, então vamos aqui em novo trabalho, fecha essa mensagem ou no X, ou aqui no X aqui, ó, ele já fecha, pronto, as pistas, tem a opção que você ativa, que quando você muda o talhão, ele já muda as pistas, senão era só você vir ajustar a pista, e aqui ele ia dar a pista do 64, né, do talhão, ele já dá só a pista do talhão, se ele tiver no talhão dos 9, ele só vai dar as pistas dos 9, tá, ó, tá lá, ó, aqui ele já vai começar a aplicar desse lado de cá, ó, ó, fazendo a beirada aqui, e a gente já vai entrar nesse rastro aqui, então com as rodas tudo aberto aí, a gente pega, vamos entrando aqui, ó, acompanhando o rastro, né, sempre pra não fazer dois rastros também, que é bem importante isso, ó, vamos alinhar ele certinho, e a gente pega e liga o piloto nesse botão aqui, ó, alto, certo? Ligando o piloto nesse botão aqui, ele já vai pegar a pista aí e vai embora, que você pode esquecer agora, só lá no final pra você fazer o virador. Nessa tecla aqui, é a flutuação das barras, no caso do sensor, apertando ela, ela vai abaixar aí o quadro e as duas barras, na direita e na esquerda. A questão de altura, a gente aqui tá usando o modo copa, se vocês apertarem aqui, ele tem o modo copa e o terra, no caso aqui ele vai acompanhar a copa da cultura, no caso ele tá acompanhando a copa do milho ou da soja, ou de qualquer cultura que vocês estão aplicando, e a opção terra é que ela vai acompanhar só a terra, né, quando você tá fazendo a dessecação após a colheita do milho aí, de soltar a terra mesmo, porque aqui tá na copa, ela vai acompanhar mais as copas, né, pra ele, então beleza, a gente deixa nas copas, porque a gente tá com a cultura aí, aqui é a altura alvo, né, a altura que vai atingir as barras, essa aqui é o do lado direito e essa aqui é do lado esquerdo, aqui a gente tá trabalhando com 1,70 nas barras e 1,40 no quadro, certo? Ali atrás. Resposta da subida, isso aqui é a resposta que ela vai dar pra subir as barras, se ela encontrar um objeto ali até o sensor agir, ele tem essa tolerância aqui, tá? Ele vem do 1 até o 5, então a gente deixa no 4 aí, porque se você deixar no 5, eu penso assim, se você deixar no 5 ele vai endoidar muito, ele vai ver um objeto ali, já vai querer erguer rápido demais, então não vai dar certo, então a gente deixa no 4 e a resposta da descida, eu tô trabalhando com 1, porque ela tá lá em cima, na hora da descida, ela desce mais devagar daí, porque senão ela pode descer muito de uma vez e não dá tempo dela controlar e ela chucha no chão, então eu deixei com 1, mas aí vai de cada um, né? Isso aqui é opcional, ela já vem aqui pra vocês me dar, porque é opção de cada operador. Taxa-alvo, esse aqui é a taxa de vazão por hectare, a gente tá trabalhando na vazão 123 por hectare, que por alqueire vai somar uns 200, uns 300 litros por alqueire mais ou menos, mas aqui o contador, ele mostra pra gente em hectare, então tamo aí jogando na vazão, tamo aí trabalhando na vazão 123, correto? Aqui é a pressão da bomba, tamo com 350 aqui, só que aqui ela tá marcando 360, 370, tá? Isso aqui é litros por minuto que a bomba tá jogando, ela tá aí na velocidade que eu tô a 12 por hora aqui, ó, ela tá jogando 76, 77 litros por minuto, olha lá, 78. Aí varia bastante a velocidade que você vai tá. Sensor de bala, olha como, dá uma ligada aí como o sensor ajuda, né? Ele controla bem, só que o que? O segredo é o pessoal falar sensor, sensor não funciona, sensor não sei o que, o sensor é pra dar uma ajuda, né? Pra dar um apoio pra vocês, olha lá, ó, tá vendo? Na pulada de curva, você estaria que tá com a mão aqui ajudando, no caso ali que ele deu essa erguida, vocês abaixam, controla ali no dedo, na hora que vocês vai abaixar também, vocês erguem, aí você não precisa tá reduzindo tanto a velocidade pro sensor copiado, aí vocês perdem muito tempo passando devagar e esperando o sensor. O sensor copiar, então eu não tô falando pra passar correndo também, e sim só pra ajudar no dedo. Toda hora que você ajuda aqui, ele desliga o lado da barra, então eu apertei aqui do lado esquerdo, ele desligou do lado esquerdo, olha lá, ó, então eu apertando aqui, olha lá, ó, tá desligado o lado esquerdo, eu apertando aqui ele retoma, olha lá, ó, apertando o lado direito, ele vai desligar o lado direito, olha lá, ó, então apertando ele retoma também, olha lá, ó, quer desligar as duas barras, aperta o quadro pra cima, um toque só desligou tudo, tá? Então aqui, aqui mostra se o sensor tá ligado ou não. É, os primeiros passos aí que vocês têm que saber, eu vou falar pra vocês, até porque eu não sou um profissional, né, eu tô passando mais o que eu sei, o que eu aprendi e o que eu tô aprendendo, então o que vocês vão aprendendo mais no dia a dia, tá legal? Então eu vou fazer a beirada aqui, quando a gente estiver no terreno mais adequado ali pra cima, eu volto com vocês, tudo certo? Fala gente, beleza? Voltei com vocês agora, agora são uma... Eita, meu Deus! Agora são 1h50 da tarde, a gente já passou duas bombas, né, eu fiz a beirada toda lá, passando duas bombas, eu falei pra vocês aí, é, o que vocês têm que se fazer assim que chegar na roça, ela joga aí até 90 litros por minuto, olha lá, 95, depende da quantidade que você tá andando, isso aqui ele vai alterando, tá? Olha lá, alerta desempenho, vazão máxima, como esses picos aqui, ele é até na vazão 123, então se você andar muito, andar mais que 15 aí, até nos 16 ele vai, mas se você passar disso, ele já começa a avisar aqui pra você conferir a taxa alta, se ele não vai cair, porque se andar demais a taxa cai, fica lá 109 mais ou menos, aí não joga os 123 litros aí, afinal vai dar falta. E basicamente aqui é isso, tá? Aqui eu falei do piloto, do corte de sessão, esse aqui, ó, esse autogravação é... Ah, aí, ó, que vai deixando azul, é a gravação do GPS. Você aperta em cima aqui, a tela fica ampla, aqui em cima, você aperta e ele volta, se você apertar aqui em cima na setinha, ele troca de tela, ele dá essa tela aqui, que é a taxa variável, mas aqui tem como você trocar também, apertando aqui, ó, ó, ela fica azul também, cobertura e aqui a taxa. Isso aqui é uma tela mais... é pouco usada esse aqui, né, esse aqui usa pouco. E melhor essa, que essa aqui ela mostra o nível do tanque e tudo. Viu o balão aqui novamente, ele tá se alinhando lá, ó, isso aqui é a margem de erro dele, ele puxa pros lados, no caso aqui ele tá 8, 7, 5, lá, ó, 4, ó, ele fica 0. Ele aqui é um sinal FTK, ó lá, ó, aqui em cima aqui é um sinal FTK. Aqui a gente tem um menu, mas isso aqui, essa parte do menu aqui já, você vai trabalhando e aprendendo. Isso aqui tem calibração, barra e bico, tem o áudio, o ajuste da bitola, né, que é as rodas, os ix, as rodas, aqui o motor, ó, ele marca as horas, aqui a potência do motor, ó, ele tá usando nem... tá usando o mínimo da potência do motor, e aqui as horas dele, ó, 251 horas. Isso aqui é uma rotação, é a rotação máxima, você trava, aquela, você apertou ele fica preto, você pode acelerar ele tudo, que ele vai travar ali em 1.900, aqui você tem como você mudar mais, colocar menos, ó, colocar pra 2.000, ó, ele já vai, ele sobe, ó, você vai diminuindo aqui pra baixar, ó. Mas isso aqui eu não recomendo usar, porque você chega num... Ó lá, ele já acelerou tudo, que eu desabilizei ali. Isso aqui eu não recomendo usar, se for num lugar plano, nem pra gente que tem subida aí, você tem que acelerar tudo, então não é muito... muito favorável pra nós aí. Aqui, ó, a questão do aplicativo dele, orientação, é... mapeamento, marcador, monitor da máquina, que aqui ele tá tudo pra você, ó, velocidade da máquina, rotação, é... o consumo, 24 litros, nível do combustível, a pressão da barra, a pressão da bomba, sistema elétrico, temperatura, 81 graus, temperatura do óleo, 85, então isso aqui, é... você usa aí mesmo no último caso, quando você estiver precisando. E aqui é o sistema, monitor, que é a questão da iluminação, né, do brilho lá, ó, de noite, se a perda fica mais claro, e eu deixo no automático aí, quando bate o sol, ele acende, e quando fica sem claridade, ele abaixa daí, né. Então isso aqui, você usa mais mesmo aí, quando você tá precisando mais, no dia a dia, você não usa muito aquela aba ali, a aba usa mais mesmo quando tá precisando. Então partiu pra questão do hidro aqui, ele... aqui, é as barras, direita e esquerda, ó, aqui você... ativa o veneno, né, você liga aqui, isso aqui eu não vou poder mostrar pra vocês agora, porque eu tô em aplicação, mas se você apertar aqui, ele vai fazer esse movimento aqui, né, ele vai pra dentro, né, você vai apertar aqui, ele vai começar a fechar a seção da barra. Então se eu apertar aqui agora, ele vai fechar, vai ficar uma falha aí na aplicação, então não dá pra eu fazer. Então aqui, apertando aqui, você vai fechando da esquerda pra dentro, e apertando aqui, você vai fechando da direita pra dentro. Beleza, fechou, você não precisa voltar abrindo um por um, só se você precisar mesmo. Se não, chega no lugar, você tem que abrir tudo de uma vez, você aperta esse botão aqui, e ele já pega e abre tudo de uma vez. Isso aqui é do quadro, ergue a baixa, aqui, marcador de espuma, eu nem sei o que que é isso, falar bem certo pra vocês, ele tá falando que não tá instalado, quando você faz o movimento pro lado aqui. Então aqui eu já falei, é a flutuação das barras, no caso, o sensor, e aqui é o automático, o piloto que você liga. faz o balão, alinha na pesta, ele aperta, ele já liga. Fica marcado aqui, ó. Bom, o hidro é isso, isso aqui é o botão stop, atrás aqui, ele tem a borboletinha de pasta de mancha, ó, eu vou rodar aqui, segunda, vou rodar aqui, ele volta primeiro. Ele tem quatro machas, só que de aplicação, você aplica até a terceira. Quarta, só o modo transporte. aqui, esse monitorzinho, ele, ele nos dá rotação por minuto, quilômetros por hora, marcha, aqui é a agitação, tá ligado, se ligar, ela apaga, bomba, é, o veneno, aqui é o corte de sessão, se eu desligar o corte de sessão aqui, ó, ele some lá, eu vou deixar ele sempre ligado aí, e aqui é o automático, ó, desliguei, ele some lá, liguei, ele já aparece lá. Temperatura do motor, temperatura do óleo hidráulico, e nível do combustível. Aqui, ele marca isso, marca as luzes também, ó lá, tá acesa, luz alta, luz baixa, seta, e o alerta, ele marca ali. Vocês podem perceber, assim que eu acendo a luz, como eu deixei no modo automático, lá de iluminação, assim que eu acendo a luz, ele já dá uma escurecida na tela, aqui ele mostra todas as luzes dele, mas perceba aí, entendeu? Isso aí, ele sabe, olha lá, olha como tá a iluminação dele, com as luzes acesas, eu apagar, ele acende, então acende ele aí. Então é isso, ar-condicionado, temperatura aqui, velocidade do vento, eu deixo sempre no 1 aí, que já tá bom, ele tem essas duas saídas ali na frente, uma aqui atrás, como tem um monitor aqui, eu já deixo meio mirado para o monitor mesmo, daí já não esquenta muito, por mais que ele não esquenta, mas deixa ali, né? Tem uma aqui, aqui embaixo, que essa gabina aqui é a mesma do 7J, o trator, é a mesma gabina. Então daí, vai ver que no trator sai melhor lá, mas isso aqui cobre tudo ali, aquela saída de ar. para-brisa, no carpool ele joga água, rodou, ele tem as velocidades, alerta, giroflex, mas ele não tem, ele não vem giroflex original, de fábrica. O plano aqui, né? Completei o balão, ele continuou, aqui as curvas é plano reta, então, não estou decidindo me preocupar, está com a barra. Aqui, esses dois botões, liga a bomba, solução, e aqui o agitador, aqui é o alvo da aplicação, ele está no 1, olha lá, se eu apertar aqui no 2, ele vai mudar para o de baixo, para o 136, deixar no 1 lá. Esse aqui vai mudar para o aqui de cima, para a pressão ali, né? Aqui, é fechar, fechamento da sessão também, tá? Você fecha aqui, são duas, aqui é um porta, vou deixar o celular aqui dentro, cabe o celular certo ali, acelerador, modo trabalho, abre e fecha, abre e fecha a bitola, levanta e abaixa a escada, conforme que eu estou andando, se eu apertar para baixar, aqui não abaixa, olha lá, não é preciso baixar a escada, parar para baixar. Aqui, se eu estiver parado também, eu aperto, ele ergue a escada, mas se eu estiver em um obstáculo assim, que você sai andando aí, uns, pegar dois metros, ela levanta a escada automática dele. Aqui é o bloqueio diferencial dele, ele mostra lá no painel, o bloqueio dele é em cruz, então, dessa aqui, ele tira o óleo do nosso pulso, essa levanta, ele tira a força dessa, e joga para aquela. Se levantar essa, ele tira a força dessa, e joga para essa, ou vice-versa, tira dessa, e joga para essa, ela é em cruz, é de assim, aquela para aquela, e essa para o lado aqui, não é igual de trator aí. Aqui é o freio de mão, é o freio, né, estacionário, freio de mão, olha eu aqui, olha eu, já estou doido, está falando isso aí, eu não sou profissional, então, aqui é o freio, estacionamento dele, assim que você para, e coloca o ídolo para cá, nessa região, ele já ativa o P lá, já fica freado, né, com o ídolo. Aqui dentro, tem meu pão, tem dois pão aqui, olha o que eu comei depois, tem duas entradas de carregador aqui dentro, uma entrada 12 volts, ali, aqui é a questão de atualização, de antena, e essas coisas aradas. A gabina dele é essa, vocês podem perceber aí, a gabina, a mesma gabina do trator, é a mesma gabina do trator 7J, aí ó, e você regula também, lá, eu sempre deixo mais ou menos aqui, e aqui você abaixa. E é isso, tem luz aqui, né, saída lá, aqui ó, o martelete de emergência, tem o de cortar o cinto, tem o de quebrar o vidro aqui, mas isso aqui, se Deus quiser, nunca vai ser usado, mas basicamente isso aqui, o resto, você vai aprendendo, conforme você vai trabalhando, com a máquina, essa bolinha aqui ó, isso aqui é, quando você fecha a porta, se ele não estiver bem fechado, essa borrachinha não encosta no final, toda fechada, isso aqui é mais questão de entotificação da gabina, eu acho que alguma coisa assim, eu já vi o pessoal falando, ela tem que estar toda fechada, tem que estar encostada ali, se não tiver, quer dizer que tem alguma vedação, da gabina aí, que não vai estar sempre sempre vedada, ou a porta aberta, ou alguma borracha, não vai estar bem vedada, então, ela tem mais questão de, saúde do piloto, do operador né, se tiver alguma coisa aberta, aí vai ter que ficar a gabina, e aí, não dá bom não, basicamente, é isso aqui por dentro, que tem que ser falado, é isso, as outras coisas, vai aprendendo, como eu falei, dia a dia, questão de abastecer também, ali por baixo, no misturador ali também, aí é questão de outro vídeo né gente, então eu vou colocar lá no parro, se aparecer mais alguma coisa, que eu lembrar, eu volto aqui para falar para vocês, certo meus amigos, então pessoal, que nem eu já falei, eu não sou profissional nessa máquina, é a terceira safra, que eu estou fazendo nela, então, eu já fiz um ano né, essa publicação do milho, aqui fez um ano já, então eu publicizei o milho, de 2020, o soja 2021, e agora o milho de novo, então eu completei um ano, que eu estou nessa máquina aqui, então, eu vou aprender as coisas básicas, que precisa recuperar ela, eu já aprendi, mas tem muita coisa, que eu não sei, que nem todo mundo sabe, então, se eu errei alguma coisa, se vocês sabem alguma coisa, que faltou falar nesse vídeo, que eu comento aí nos comentários, eu conto, estou sempre braço aberto aí, para receber críticas construtivas, tá, então, se eu deixei de falar alguma coisa, se eu falei alguma coisa errada, comenta aí, fala, ó, você falou isso aqui errado, deixou de falar disso, essa é a maneira correta de fazer, comenta aí, eu estou sempre, de braço aberto para receber, para receber todas as críticas construtivas, aí de vocês.